Hummm, infelizmente a música ficou mais triste esse fim de semana Jerry Lee Lewis, pioneiro do rock'n'roll, morreu nessa sexta-feira 28 aos 87 anos de idade Ele era considerado um dos mestres da música mundial Sucesso principalmente nos anos 1950, 60, 70 e até hoje inúmeras gerações, bom, seguiram seus passos Ele continuou fazendo shows com mais de 80 anos de idade e gravou vários sucessos que, como eu disse, encantaram gerações Nomes como Beyoncé, Meron 5, Paul McCartney e outros grandes nomes da música mundial foram as suas redes sociais lamentar a morte desse grande mestre Então aproveita, deixa sua mensagem, curte, comenta, compartilha, claro, a música ficou triste, mas a vida segue Blog social, tchau, tchau